O Demafo da Marca Pica, caralho, o rimenor! O Demafo da Marca Pica O Demafo da Marca Pica, caralho, o rimenor! O Demafo da Marca Pica, caralho, o rimenor! O Demafo da Marca Pica, caralho, o rimenor! Vai lá, vai lá, engana ele lá, velho. Fala que tô na treta. Parabéns, Xica. Vamo enganar o Xica ali agora. Vou inventar uma desculpa pra trazer ele pra cá pra ver esse lançamento. Vamo lá, vamo lá. Qual é, xaqueca? Viado, viado, a gente tava filmando um bagulho ali. O maluco bateu neurose com o Lucas, tá enforcando o Lucas. Cola, 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 cola. Ali, ali, velho. Aqui, viado, aqui, viado, aqui. Aí, 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 viado. Aí, viado, compõe, 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 compõe. Aí, viado, compõe, compõe. E aí, 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 aí. Parabéns, favora, vai! E aí, aí! É, eu sou o perdido de novo. É, eu sou o perdido. Eu sou o perdido, mano. É, eu sou o perdido. É, eu sou o perdido. É, eu sou o perdido. Pessoal! Parabéns, diabo! Caralho! Caralho! Pessoal! Parabéns, Pituro! Caralho! Parabéns, mano! Pessoal! 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 Parabéns, cara! Parabéns! Parabéns! Vamos perder Layback! Porra! Parabéns! Sem parar! Ele caiu, mano! Ele é bravo! Ele caiu sério! Parabéns! 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 Caralho, é verdade, caralho! Aí sem palavras é o mestre timbo. Isso daqui mano, isso aqui não é só um shape assinado. Uma obra de arte é uma honra. Isso daqui é sem palavras, sério, sério. E é massa até em casa, caralho. Eu tô, eu tô Com Khalil Música O demáforo da marca Pica, caralho, o Rimenó Música